O novo clipe do Bulgarins e outras novidades do grupo num papo com um dos seus integrantes. Tem novidade também da banda Djalma Não Entende de Política. Adriano Falabella desbrava a América na enciclopédia do rock. O descarrego do Deftones, Ancetripando, lançamento do seu novo disco. Chegou a hora daquele mergulho semanal no melhor da música pop. Num oferecimento do alto-falante. A psicodelia brasileira que viaja pelo mundo. Isso, o alto-falante de hoje começa com o som do Bulgarins. E de cara eu converso com um dos integrantes da banda. O guitarrista e vocalista Fernando Almeida Filho. Também conhecido como Dinho. Bem-vindo Dinho. Prazer recebê-lo aqui no alto-falante. Abrindo o alto-falante de hoje. Tudo certo? Tudo certo, que é isso. Valeu vocês por chamar a gente pra poder falar um pouquinho do Manchaca. Pois é. O Bulgarins aproveitou essa quarentena pra lançar essa compilação que é o Manchaca. Um disco de vinil também com duas músicas, né? Que tá mais ou menos na mesma onda que é o Inocência. Puxado aí pelo clipe que a gente vai ver já já. Ou isso já tava no cronograma do Bulgarins? Como é? Conta aí pra gente. Então, a gente na verdade... Desde o final do ano passado a gente tinha ideia de fazer essa compilação com... Com essas músicas extras, né? Essas gravações dessa época que não entraram nem no Laveia Morte, nem no Sobrou Duda. Então, a gente tava... Nossa ideia... Nossa primeira ideia era fazer um... Dar de presente de Natal pros fãs. Conforme a gente foi montando o disco, a gente viu que precisava de mais uns apetos, o negócio foi ficando mais legal. A gente falou, não, vamos lançar no ano que vem, antes da gente sair... Porque no caso é 2020, né? Esse ano agora. Antes da gente sair pra turnê na Europa que a gente ia fazer em maio. A gente ia fazer uma turnê em Portugal e Espanha. E aí a gente aparou mais as pontas, arrumou ele mais e tal, deixou ele mais bonitinho. De repente, veio a pandemia. Aí a gente olhou mais ainda os arquivos e falou, não, mas peraí. Não precisa ser um só. Dá pra ser dois discos. E fomos maturando essa ideia, separando o que ia ser o um, tentando formar o que ia ser o dois. E virou essa... Manchar com o nome, até essas coisas já estavam tudo encaminhadas. Mas mais essa coisa de ser dois volumes, das músicas que estão no um e das músicas que vão entrar no dois. Isso foi uma coisa que veio já depois da gente sofrer aí esse impacto aí da pandemia. Você diz que me quer longe, longe. Seu tá, eu tô... Vou fora com esses esquos, que eu já não brinco lá. Mas eu não machuco ninguém. Sou um só... Bacana. E Manchaca está intimamente ligado à história da banda com a cidade de Austin, no Texas, né? Onde tem o South by Southwest. Enfim, queria que você contasse esse link. Parece que foi a casa, o lugar lá. Manchaca é o nome da rua, né? Conta esse nome, gente. Exato. É o nome... Assim, a grande ideia... Depois que a gente... Essa coisa que eu falei que a gente já tinha ideia e foi maturando. Foi a gente perceber que a gente precisava contar melhor essa história da gravação do Lá Vem a Morte, do Sombrou Dúvida, que a gente meio que falava nas entrevistas, já falou muito, mas nunca... A gente não tinha amarrado essa história. E aí essa compilação surgiu nesse sentido. O nome veio... Como você falou, é o nome da rua. Manchaca era o nome... Manchaca Road era o nome da rua que ficava a casa que a gente alugou em 2016. E o estúdio, que era do lado da casa, que é o Space Studio. Que é do Will, que é um dos nossos parceiros da UAR. Que é a galera que trabalha com a gente dos Estados Unidos. E aí tem outra coisa toda da história da relação da banda com o Austin, que é o primeiro lugar que a gente foi... Que a gente tocou fora do Brasil. Quando a gente fez a primeira tour grande nossa em 2014, a gente foi primeiro para um South by South. Depois, em 2016, quando a gente voltou, que foi esse ano já de alugar a casa e fazer as gravações, a gente fez uma residência de um mês no... Todo final de semana tocando no Hotel Vegas. E tocamos no Austin Psych Fest, que agora, hoje em dia, é o Levitation, que é o festival maior. Foi o primeiro festival que chamou a gente para tocar fora do Brasil. Isso foi o próprio Benk que conseguiu. O Benk é o doido dos e-mails, né? De ficar xeretando, mandando e-mail para todo mundo. Antes da gente ter cúmulo com os Estados Unidos, ele já tinha fechado esse show no Austin Psych Fest. Então, é essa história que a gente está contando. É bem essa relação da banda com a cidade. E de mostrar essas gravações, né? Porque a gente, nesse período de ficar lá gravando, a gente ficava muito no tipo assim, vai, grava, vai, grava. Então, entre 2016, 2017, 2018, se eu não me engano, tem gravação de 2019 também, desse também, Austin, a gente gravou muita coisa. Estar em movimento é uma coisa. Agora, parar num lugar e estar todo mundo junto, concentrando ideia. É realmente uma coisa orquestrada. E orquestrada com o tempo e também com o contato constante com esses músicos, né? Com os meus amigos de banda. E também com a situação do palco, de estar fazendo aquilo para entreter pessoas também, para ter uma troca de energia com pessoas. Então, acho que a gente tem que construir uma coisa especial. Foi muito uma imersão dentro da gente, muito mais do que a banda que gravou um disco nos Estados Unidos e atingiu um nível de produção. Acho que a gente se lapidou muito mais do que extraiu coisa de fora nesse processo de estar morando aqui, de gravar aqui, de fazer a residência no Hotel Vegas. Acho que a gente, desde esse começo da banda com uma banda que faz tour e que se põe nesse tipo de situação, o segundo disco, a gente também gravou da gente morando um tempo na Espanha e depois teve Lá Vem a Morte Aqui, o Sombrou Dúvida também agora feito aqui. Eu acho que a gente se joga muito nos trens, se bota muito para aprender. Então é massa. Pois é, agora o Bulgarins tem uma coisa bacana também que eu já vi em entrevista de vocês falando assim, ah, nós somos uma banda de estúdio, gostamos de gravar, de experimentar a besta no estúdio. Agora, e tem, cara, tem toda uma outra energia. Às vezes parecem duas bandas, né? Um Bulgarins de estúdio e um Bulgarins ao vivo. Porque quem já viu o Bulgarins ao vivo alguma ou mais vezes, fala, cara, essa banda ao vivo é uma outra história, né? Outra coisa. E é por aí, né? Não, é muito isso. Eu acho que isso mudou muito quando a gente, conforme a gente foi fazendo cada vez mais turnê, porque apesar do que você falou, a gente é uma banda que gosta do estúdio, gosta de gravar, gosta de fazer essas maluquices de gravação, a gente é uma banda do ao vivo. A gente está vendo uma lógica de cada ano ter uma média, sei lá, de 100 shows por ano. Então, a gente é uma banda da estrada. E a partir do manual, depois que a gente lançou o manual, fazendo a tour do manual, a gente viu as músicas ficando gigantes no meio dos shows. E a galera tendo essa percepção que você falou aí do tipo que a banda ao vivo é uma outra coisa, a banda ao vivo é um outro lance. E eu acho que o Manchac, ele faz essa... Ele mostra muito isso de mostrar como a gente aprendeu a pegar aqueles improvisos malucos do ao vivo e inserir dentro das canções. O Sombrou o Dúvida, eu acho que é quando a gente fez isso da melhor maneira. Mas como o Manchac está mostrando o laboratório disso, eu acho que tem muito isso. No Manchac, o volume 1 tem uma faixa ao vivo mesmo, que é sair de cima. Eu fui terminar a letra dela mesmo esses dias, na época. Nessa época, a gente tocava ela toda aberta. Aproveitando que o Manchac tem toda essa aura norte-americana, esse link com os Estados Unidos, uma outra coisa, e o Bulgarins tem essa pegada do estúdio, de ser uma banda ultra potente, vigorosa ao vivo. Nos Estados Unidos tem várias bandas que fazem muitas jams, são conhecidas até como jam bands. O Bulgarins tem um pouco disso. A banda que já nasceu com essa pegada de jam, de ter essa coisa que é do jazz, mas enfim, várias bandas de rock, e principalmente rock psicodélico, absorveram muito bem. É, eu acho que a gente é muito sobre a gente, sei lá, passar um estado de espírito no show, sabe? Não é aquela coisa da apresentação de botar todo mundo para cantar junto, erguer a mãozinha, fazer charaná, a banda fala, vai, vocês comigo agora. É uma coisa para a gente ser intenso, e tocar intenso, e fazer a música crescer, para o público sentir aquilo. Então tem essa coisa, já falaram muito para a gente isso quando a gente toca em Estados Unidos, essa coisa de jam band, mas a gente tenta também fazer disso um exercício para, como eu falei, tentar mesclar isso com as canções. Então dentro de um... Às vezes a gente fazia antes uns shows muito longos, muito malucos, com muito improviso. Conforme a banda foi indo, a gente lançando mais discos, agora a gente tem que fazer um show com mais música, porque lançou mais discos. Então a gente tem feito alguns shows, a gente vai para um lugar. Se não me engano, em BH é um dos poucos lugares que a gente nunca fez isso. Mas sei lá, a gente vai para o Rio de Janeiro, faz um show no festivalzão, um dia antes ou um dia depois, a gente está em um lugarzinho menor fazendo um show que é o improviso, que é o nada com nada, que a gente vai para tocar... Não vai para tocar canção, chegar lá para fazer o que der na hora. Nesses shows, às vezes, eu nem toco nada, só vou na vozinha mesmo. Então acho que... Sei lá, a gente tem aprendido... a se encontrar mesmo nessa coisa da criação, e saber encaixar o que a gente é bom, fazer as coisas evoluírem, porque se for para ficar fazendo a mesma coisa para sempre, não é para isso que a gente está convocando. Poderia deixar de citar os elogios do New York Times, tiveram críticas hiper legais, falando dessa coisa da psicodelia brasileira e da importância. E vocês têm isso, é a banda brasileira, que a gente pode dizer tipo exportação, porque depois de muito tempo, voltou uma banda brasileira conseguir esse cartaz e, mais uma vez, carregando todo esse DNA psicodélico que veio lá dos mutantes, enfim, tanta gente legal, já foi citado, enfim, dos tropicalistas, e vocês continuando essa trajetória. É uma honra e tanto, né? Não, sim, para a gente esse negócio é... Assim, todo lugar que a gente foi tocar, Estados Unidos e Europa, era muito bom poder ter as pessoas que conheciam essa herança brasileira musical, porque daí é isso, o cara já chega falando do Mutantes, eu falo que já viu, a gente tocou em lugares que a nova formação do Mutantes passou e fez tudo também, então às vezes vinha uma galera, e o que ajuda a gente, o que é bacana, é que faz, aqui no Brasil também, mas faz lá fora, a gente tem um público muito misto, de pessoas às vezes mais velhas, e da moçadinha, tem essa moçada dessa nova onda do psicodélico, que vai ser fã das bandas mais novas, igual, sei lá, o Temi Palo, King Desert and the Lizard Wizard, essas ondas gigantes de banda nova que faz, que está conversando nessa linguagem, e a moçada mais velha, que chega e fala, não, essas bandas novas não é nada, esses meninos parecem com Mutantes, parecem com o Clube da Esquina, parecem com coisa assim. Você já é aquele som, que é tudo com um pouco mais, você já é aquele tom, que eu sempre vou correr atrás. Parece premonitório, né, acho que mais do que nunca, o nome do último disco, sombrou dúvida, podia ser um lema, né, da pandemia no Brasil, o que é isso, sombrou dúvida em geral, né? E o de antes, ela vem à morte, a gente tem muito, o Benk que fica mais no Twitter, essas coisas assim, vendo o que os fãs falam, a galera chama a gente de cartomante, fala que é premonição, e até tem um clipe de invenção do sombrou dúvida, que a gente está todo de branco, com umas roupas de médio, e o Benk já está com face shield ali, já estava sabendo o que ia acontecer. Estava sabendo de tudo, estou começando a ficar com medo do Bulgarinhas, hein? A gente está chegando ao final, Jardim, já quero te agradecer pela participação aí, por representar a banda, né, nesse momento aí, pandêmico, mas é um barato poder conversar contigo. Que isso, brigadão aí vocês, pra gente, pô, um alto falante ao programa, não sei se vocês já devem ter ouvido essa história nossa, mas foi onde eu e o Benk vimos uma entrevista do Lealmeida, e depois a gente chegou na escola e falou, pô, você viu que aquele cara grava em casa? A gente também consegue gravar, vamos fazendo essas coisas. Então, pra gente toda vez falar com vocês é um negócio muito gigante, assim, é muito importante e muito obrigado aí mesmo. Tomara que todo mundo escute o Manchaca aí, e esteja gostando. Com certeza, o Manchaca que tá, o doc tá no YouTube, né, de vocês, não é? Tá no YouTube, mas o legal é entrar no nosso site, no bulgarins.com, que a gente tá preenchendo meio que no formato de zine, que tem o doc, já tem, lá agora já tá com faixa a faixa do Benk, a gente vai ir preenchendo com texto, com resposta de fã, meio que contando mais essa coisa do, do que é o disco, porque minha mãe mesmo falou assim pra mim, mas que história é essa de Manchaca? Que palavra é essa, maluca? Eu falei pra ela, mãe, pinta aqui, meu filho, conta aí. É que a gente tá longe, né? Eu falei, não, mãe, entra lá, vê o doc, desce, lê os textinhos que você vai entender melhor. Então eu recomendo isso pra todo mundo aí que tá em dúvida ainda de querer entender o que é esse trem, é ouvir o disco, entrar no site e ler um pouquinho. Maravilha. E agora a gente vai então com o clipe, né? Música e vídeo de Inocência. E eu te agradeço mais uma vez, até a próxima, até breve, espero que vocês possam circular em breve, o mais breve possível, o mais rápido possível. Ano que vem é nós estraçalhando aí, o BH, comendo mexido e fazendo som para começar. Fechou. Abração, Dinho. Até já. Valeu.